Atenção que o assunto no JopoTour agora é brinquedo. SC Toys com promoção, nem precisa falar que eles vendem brinquedo, tá cheio de brinquedo, né Francesco? Começando aqui, olha, chega aqui Sidney, mostra a Barbie. Começando pela Barbie, a Barbie que vocês estão vendo tá saindo por um preço super bom. 1999 a boneca Barbie, tem vários modelos, né Francesco? Agora esse carrinho aqui, gente, é demais. Ele funciona a pilha, tá? E você faz o seguinte, cada pilotinho desse que você coloca no comando, o carro faz um circuito diferente. Ando em S, faz curva, faz 8, o preço desse carrinho, 2.499, é isso Francesco? É lançamento, né? Agora aqui, olha, o Não Acorde o Dragão. Apertou o botão, o dragão faz uma barbaridade e derruba tudo, tá? Esse joguinho aqui tá saindo por 1.299 cruzeiros. Anota aí, SC Toys, Alameda Franca 1.357, telefone 8813457, promoção. Nesse domingo tá aberto, vai até quarta-feira e eles aceitam cartão de crédito.